Bom dia, gente! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês mais uma vez no meu dia. Já são seis e meia da manhã e eu vou treinar. Eu não sei porque eu inventei de treinar uma hora dessa, mas tudo bem. Mas eu vou treinar a set hoje no CrossFit. E aí, espero que vocês gostem desse vídeo. Já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo lá pelo Instagram, que é isso aqui que você tá passando na tela pra vocês. Eu tenho uma apresentação pra fazer. Junto com a turma do primeiro ano, ou seja, de manhã. E aí, agora eu estou indo lá. E aproveitando, hoje eu quero apresentar a vocês uma plataforma que eu achei muito, muito legal. E me senti na obrigação de vir aqui compartilhar com vocês, que é, gente, a Filad. Eu encontrei a Filad há pouco tempo. Como vocês sabem, eu estou no meu último ano da escola. Então, logo, logo eu terei, né, que prestar vestibular, enfim, coisas pra entrar na faculdade. Eu nunca fiz o Enem e nunca, tipo, tive uma preparação pra prestar Enem, né. Então, a Filad vem me ajudando nisso, pra eu conseguir me organizar. Vou resumir pra vocês bem rapidinho como é que funciona a Filad. A Filad é uma plataforma de estudos. Bom, então, abrindo aqui o site da Filad, é só vocês pesquisarem Filad ou clicarem no link aqui na descrição, aqui embaixo, que eu vou deixar pra vocês. Que vocês vão cair diretamente nessa página que eu tô mostrando pra vocês. E aí, já vai ter aí os planos deles. E vocês podem ver todos os planos. Tem aí os pontos negativos e os pontos positivos, tá? Que eles falam o que é melhor pra você e qual é a melhor opção, né. Como eu já sou aluna, eu vou clicar ali em já sou aluna, mas vocês fazem uma conta pra vocês. E aí, entrando aí, já vou cair diretamente nos materiais que eles têm. Eles têm vários materiais, diversos materiais, com várias unidades. Então, assim, são muitas matérias, muitas matérias mesmo. E além de terem os materiais das matérias mais básicas, eles também têm os materiais de redação e também de duas línguas estrangeiras. Que é o espanhol e a língua inglesa. Vou abrir aqui um dos materiais pra vocês, pra vocês verem como é que funciona. Eu vou abrir aqui a matemática. A matemática tem 38 unidades. Então, assim, são muitas unidades. Vai dar matemática básica até a matemática mais avançada. Vou abrir aqui pra vocês um dos conteúdos. Pra vocês verem como é que funciona, como é que eles organizam os materiais deles. Então, aqui vocês podem... Então, aqui vocês têm as videoaulas. Todas que eles têm sobre essa matéria, né. Sobre potenciação e radiação. Então, tem várias e várias videoaulas. E depois, eles têm os exercícios. Na parte dos exercícios, estão organizados da seguinte forma. Temos, primeiro, as questões de nível básico, das questões que eles disponibilizam no site. Depois, temos exercícios de Enem. E depois, também temos exercícios de vestibulares, que não seja o Enem. Então, assim, são questões de outros vestibulares, que não seja o Enem. Sobre essa matéria que você tá estudando. Voltando aqui pra parte principal, vamos agora nos simulados das unidades. Cada unidade contém, né, simulados que vocês podem ir fazendo ao longo do estudo de vocês. E aí, vocês têm aí a porcentagem. Minha porcentagem tá zero, porque eu ainda não comecei, obviamente. Mas, ao longo que vocês vão fazendo os simulados das unidades, essa porcentagem vai aumentando. Passando aqui pras aulas ao vivo. As aulas ao vivo funcionam da seguinte forma. Eles disponibilizam várias aulas ao longo do dia. Tanto de manhã, de tarde ou de noite. Que você pode tá assistindo. E aí, se você perder alguma aula, você pode tá assistindo ela depois, porque as aulas ficam todas gravadas, tá? E as aulas ao vivo, vocês podem tirar dúvidas, de acordo, né, com a matéria que tá sendo dada nessa aula. Depois, tem aí como vocês baixar o app da Filad, tanto pra iOS, tanto pra Android. Nessa próxima parte, temos a equipe de orientação e bem-estar da Filad. Que a Filad disponibiliza pra vocês individualmente, pros alunos, né? E aí, eles têm como, assim, um dever de te ajudar, te orientar nos seus estudos. Pra verem como é que vocês estão a nível dos estudos. Enfim, qual é a matéria que você tem mais dificuldade. E aí, ela vai analisar com vocês, junto com vocês, os seus resultados. E também, gente, eles têm um recurso de montar um cronograma de estudos pra vocês. Então, eles montam pra vocês um cronograma de estudos que vocês podem seguir. Pode tá ajudando demais, assim, pras pessoas que são mais desorganizadas. E como eu, é, vocês podem usufruir muito desse recurso, que é muito interessante. Em seguida, temos uma parte muito importante, que é a parte da redação. Nessa parte da redação, temos dois recursos, que é a correção de redação. Que vocês enviam a redação de vocês pra ser corrigida. E depois, temos a mentoria da redação. Que é, depois que ser corrigida a sua redação, você pode agendar um horário individualmente, por chamada de vídeo. E aí, a mentoria vai analisar, juntinho com vocês, linha por linha, texto por texto. Direitinho, ver que vocês, quais são os seus erros maiores, o que vocês podem corrigir. E vão te ajudar nisso. Depois, temos a parte dos simulados de diagnóstico. Já referi anteriormente pra vocês, como é que funciona direitinho. Então, pra vocês fazerem, é só vocês clicarem aí no simulado de diagnóstico. E por último, mas não menos importante, gente, temos o banco de questões. Além de todos os exercícios que eles disponibilizam, tanto de Enem quanto de vestibular, em cada uma das unidades, eles contêm esse banco de questões. E como é que funciona esse banco de questões? Vocês vão selecionar a matéria, né, que vocês querem fazer questões, exercícios e tudo mais. Aí, eu vou selecionar, por exemplo, biologia. Vocês podem também selecionar por tópico ou por capítulo. E eles vão te gerar, simplesmente, as questões que eles têm disponíveis nesse banco de questões. Aí, por exemplo, eu só selecionei biologia. E aí, apareceu mais de 103 mil questões sobre biologia. Aí, eu coloquei só biologia. Então, foi geralzão. Enfim, gente, vocês podem fazer a organização que vocês quiserem. Então, isso é muito, muito legal mesmo. A Filad contém um atendimento por 24 horas. Você pode conversar com o seu professor através do WhatsApp. Eles contêm vários e vários planos. Então, é isso. Eu fiz um resuminho pra vocês como é que funciona a plataforma da Filad. E se você gostou e tem interesse em assinar, né, a plataforma da Filad, eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição. Então, através desse link aqui, você vai cair diretamente no site da Filad. E aí, você escolhe o plano que vocês querem, o que vocês mais se identificam, o que você mais necessita. E aí, você vai passar, né, por todos aqueles passos que eu falei pra vocês, que eu mostrei pra vocês. Então, depois eu quero que vocês me contem também o que vocês acharam e tudo mais. Depois que eu saí da apresentação, eu fui almoçar com uma amiga minha, que ela estuda também. A noite comi, que a gente almoçou no restaurante do pai dele. E comemos essa tábua maravilhosa de carne. Tava muito, muito bom. Agora são sete horas. Tô dando a organizada aqui no meu quarto. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei, gente. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha nova aquisição. Tô muito, muito feliz por causa disso. Porque eu já queria há algum tempo isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, gente, eu comprei uma câmera. Não é a câmera pra aqui, pro canal. Mas eu queria mostrar pra vocês, porque eu tô muito feliz por causa disso. Bom, gente, você sabe que está super em alta a câmera Cybershot. Que é tipo aquelas câmeras super antigas. Então, a gente tira as fotos e as fotos saem de uma forma mais, como era antigamente. Então, tá mais vintage, né. Tá super, super em alta agora. Tirar fotos com essas câmeras antigamente. E eu queria já há muito tempo, porque é uma minha minha. Tem essa câmera. E a gente adora tirar foto com a câmera dela. Eu vou até deixar aqui pra vocês algumas das fotos que eu já tirei na câmera. E, tipo assim, fica muito, muito linda. E é uma câmera super simples. E deixa as fotos, tipo, maravilhosas, sabe. Porque dá total a diferença da forma que as fotos ficam nessa câmera. Então, eu queria muito, há muito tempo pra comprar. Tava pesquisando já há algum tempo. E aí, eu encontrei na LX usada. Eu encontrei, gente, essa câmera aqui. Que é o modelo BSC W830, tá. Então, ela é assim. E aí, ela veio essa bolsinha aqui. Que é da FI, pra gente guardar, né. A câmera. Veio o carregador. E também veio o cabo, né. Que é pra passar as fotos da câmera pro computador. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora a câmera, gente. Bom, a câmera, ela é assim. Ela é preta. E aí, ela é pequenininha assim, sabe. E aí, ela veio com a cordinha. Eu já coloquei a cordinha aqui. Ela tinha vindo sem, mas aí na caixa também veio a cordinha. Então, já coloquei aqui, porque é bem mais prático de carregar. Né, porque ela é bem pequenininha. Ela é 20.1 megapixels, tá. E o zoom dela é de 8 vezes. Ela veio também com o manual. E também veio com um cartão de memória. Que são de 8 GB. Aqui na caixinha. Aí, eu comprei na OLX aqui de Portugal. E paguei 55 euros, tá, gente. 55 euros. Veio muita coisa. Veio cartão de memória. Veio os carregadores. Veio o cabo. Então, veio tudo completão. Ainda veio até a bolsinha. Tudo isso por 55 euros. Então, eu achei, assim, um preço muito bom. Porque a câmera tá novinha. Olha só pra vocês verem, assim, mais de perto. Ela tá novinha. Gente, tô indo pra escola agora. São 7h40. Sou atrasada, mas tudo bem. Eu tô morrendo de calor com essa blusa. Porque agora está amanhã, tá anoitecendo mais tarde. Então, é que começou o horário de verão. Então, tá anoitecendo mais tarde. E tá já fazendo calorzinho, né. Então, eu tô morrendo de calor com essa blusa. Ah, gente. Agora que eu tô passando pelo mesmo caminho. Tô fazendo a mesma coisa. Eu lembrei que em um dos últimos vídeos eu falei com vocês que eu perdi o meu fone. Que eu troquei o fone. Eu tava desesperada por causa disso. E, gente, eu encontrei o fone. Gente, cheguei agora da escola. São 11h30 da noite. Agora eu vou jantar. Eu não tô com muita fome, mas eu vou jantar. Senão, mais tarde, eu vou ficar com fome. Oi, gente. Hoje é outro dia. Hoje é sexta-feira. Dia 31 de março. E eu já fui treinar hoje. Agora eu tomei de meio. E aí eu tomei banho e me arrumei. Porque agora eu vou almoçar com as minhas amigas. Elas vão sair da escola agora uma. E aí eu vou maquiar agora. E aí Yeah, you know what it is. Rest in peace, Mac, don't trip. Try to thank Koda for the hit. I'll be turning a hobby to legit. Now we body every bitch. And a bouchey bitch talking that. Ooh, shit, ooh, shit, bitch. So why you throwing shade on me? Cause I just do my thing low-key. But naked while I'm doing. Gente, vou com essa roupa aqui. Eu não sei se eu vou com esse top. Mas assim, eu vou com essa calça. Que ela é nova. Primeira vez que eu tô usando ela. E ela é atrás. Ignorem a bagunça do meu quarto. Mas tudo bem. Vamos ver se eu vou com esse aqui. Ou se eu vou com o outro. Mas acho que eu vou com o outro. Porque esse aqui tá... Sabe? Não sei. Fiquei com esse top mesmo, gente. E eu botei esse tênis aqui. E é isso. E é isso, gente. Meu espelho tá imundo. Mas ignorem. Botei a fitinha aqui. Não é na barriga. Eu tenho certeza que eu vou sentir. Vou sentir calor com essa blusa. Mas enfim, tá um ventinho. Então acho melhor que essa blusa. Mas é isso. E aí E aí Me know I look like a snack right now. But I need a good meal right there right now. Wait. What's that show? What's up? Wait, come on, man. I'm in spite. Right. Yeah. See you next week. See you next week. One day. One day. One, two day. One day.